E a polícia militar conseguiu impedir um sequestro relâmpago que começou no Guará e terminou no Riacho Fundo. A vítima foi abordada, gente, ali na QE40 por dois bandidos. Alguém viu, chamou a polícia, no momento em que os suspeitos foram cercados, estava ali na direção, o que estava na direção, é isso, me atrapalhei aqui, jogou o carro para cima da viatura e bateu de frente. A vítima foi resgatada sem nenhum ferimento, ainda bem, um adolescente foi apreendido e um homem preso. Eles usaram uma réplica de arma de fogo nesse assalto aí e jogaram fora pela janela do carro durante a tentativa de fuga. A gente fala aqui, né, trabalhar ninguém quer não.